Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou a Lau, responsável por este canal e hoje eu vou mostrar para vocês a finalização do jogo surreal, né? Que é uma encomenda. Eu tive que parar as minhas prontas entregas e fazer essa encomenda, tá bom? Atrasou um pouquinho, né? Depois, com tantas coisas que a gente precisa fazer, a gente acaba atrasando, mas hoje eu vou mostrar para vocês agora como que ele ficou. Quero pedir para vocês, né, pessoal, se vocês têm vídeo, comenta, compartilha, deixa seu joinha aí, tá? Que esse joinha seu, ele ajuda bastante aí o YouTube a criar para mais pessoas esse tipo de conteúdo e enviar esses vídeos também, que a gente vai fazendo de vlogs, mostrando aí os nossos passo a passo, tá bom? Então, espero que você goste e bora lá, que eu vou mostrar para vocês agora como que ele ficou. Voltando aqui, gente, já vou mostrar para vocês, esse daqui é o jogo de banheiro, tá? E vou fazer a pesagem de como, de quanto que ele ficou, tá bom? Vamos lá, esse daqui é a tampa do vaso, vamos ver aqui, olha só, 9.5, tá? 9 gramas e 50. A tampa. Esse daqui é o tapetinho da pia, ficou com 11 gramas e 10. Que econômico, né, gente? Muito econômico. E esse daqui ficou com 12 e 60. Quanto está? Para me ver aqui quanto que ele pesou. 33,5 gramas e 50. Isso mesmo. O jogo de banheiro mais... É, o jogo de banheiro mais econômico que eu já fiz. Gente, olha isso. Ó, 33,5. Tá? É econômico ou não é? Muito econômico. E essas cores, gente. Vou falar agora dessas cores maravilhosas. É, esse... Olha só, esse daqui é o... É o tapete da pia, tá? Olha só. Eu utilizei o caramelo, o cinza e o caramelo. Vou diminuir, ele ficou maior, tá? Ele ficou maior do que os outros que eu fiz. Notem que, ó, quando eu cheguei aqui no 1, eu acrescentei aqui mais uma carreira, né? Então, ele não tem modificação nenhuma. Ele pesou um pouquinho mais e mesmo assim, ele ficou muito econômico, tá? O biquinho super simples com 74 de comprimento, tá? Deixa eu ver aqui. Vou fazer assim pra vocês verem melhor. 74 de comprimento, tá bom? 74 por 51. Então, assim, ele ficou muito econômico, tá? Agora, vamos ver de outro. O outro, eu já mudei um pouco o tapetinho da pia, do vaso, tá? O tapetinho do vaso, ele tá... ele ficou no tamanho desse... 72... 72... Espera aí. Espera aí. Vamos lá. 72 por 46, tá? Esse aqui é o tapetinho do vaso. Agora, vamos pra tampa. Vamos pra tampa. E olha como que ficou a tampa, gente. Muito linda, né? Bem econômica. Eu gostei muito de fazer esse surreal, porque eu nunca tinha feito dele, tá? Ele ficou com 57... Por 44. Ó, essa daqui é a redinha. Eu faço ela sempre assim, tá? Desse jeito, vou pegar agora a tampa e vamos experimentar aqui como que ela ficou. A minha redinha, gente, eu sempre... Olha só, ela vem até aqui. 19 centímetros só, né? Dessa cordinha. E olha só, 12, 13, 13, 13, não, 12, tá? 12 de comprimento. Então, é muito bom. Deixa eu fazer aqui do lado de cá. Então, ela é muito econômica, né? Voltando aqui, já cheguei aqui com a minha tampa. Eu só utilizo ela, né, gente? Pra este trabalho, tá? Vamos lá por aqui, vamos por aqui, né? Pra ver como que ela entra. Se ela vai ficar bem justa, né? E olha só. É assim que ela vai ficar bem justinha, tá bom? Ó, vestiu bem, né? Olha só, ela ficou ótima. Se ela tivesse ficado um pouco maior também, não teria problema, tá? Porque ela desce bem. Mas essa daqui ficou assim, tá? E ó, essa é a tampa. Ó, essa é a tampa. Então, pra mim, ficou boa. Ó. Bom? Então, vai ficar assim. Cobriu bem, fechou bem. Gosto muito das minhas tampas assim. Se ela viesse com uma carreira a mais, também ia dar muito certo, não tem problema nenhum. Mas eu quis deixar ela assim, tá? Vamos lá, preço de venda. Os meus tapetes, os meus jogos de banheiro, gente. Eu vendo eles a R$ 89,99. Eu tava vendendo eles a R$ 85, porém agora eu estou vendendo todos, todos, gente. A R$ 89,99. O valor tá muito bom, né? O valor tá ótimo. Tá bem barato. Tá barato. Tá barato. Não tá caro. Né? É de região pra região. Não tem problema nenhum. Tá? Então, foi esse valor que eu passei pra minha cliente. E ela aceitou. Tá? Ela aceitou dessa maneira. Ela não questionou nenhum valor. Até porque, né? Não tem nem como questionar um valor em conta desses, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, é isso, tá? O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Já quero pedir aí que vocês se inscrevam, comenta, compartilha, diz o que você achou desse tapete. Quero também deixar, gente, que eu peguei esse modelo lá pelo canal da Crochê Pro Luxo, tá? Eu gostei, gostei da explicação dela. Foi muito bem. Eu consegui entender perfeitamente bem. Tem mais, né, pessoas que fazem. Mas eu peguei esse passo a passo do canal dela, tá? Que eu precisava, eu tava com... Eu tava com probleminhas em questão das flores, das folhas, né? Mas foi tudo maravilhoso. Foi bem rápido, tá? Eu gostei muito. Então, se você gostou desse tipo de... Desse trabalho. Peço que você vá lá no canal dela, dá uma olhada lá, tá? Lá ela tem um passo a passo. Tem um monte de coisas maravilhosas. Trilho de mesas incrível, incrível os trilhos de mesa dela. Peço que você vai lá assistir o videozinho, deixar um comentário, um joinha, tá bom? Eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.